Então, no Espaço Feminino de hoje, no nosso último bloco, eu quero convidar você a estar aqui assistindo uma agenda, acompanhando uma agenda cultural bem interessante. Depois a gente vai fazer o nosso momento de oração. O Museu do Bondi, que fica no bairro de Santa Tereza, abriga mais de 300 peças que contam a história dos bondes no Rio de Janeiro. Antes de ser instalado em seu endereço atual, o museu, fundado em 1979, ocupou a Estação Carioca por mais de 20 anos. O cotidiano dos bondinhos ao longo das décadas é ilustrado por objetos como campainhas, relógios originais, entre outros. Para outras informações, ligue para o telefone 21 2220 1003. Então, você que agora está decidido, decidida a dizer para Jesus assim, eu não quero mais esperar nada nessa vida sem a tua companhia, sem a tua direção. Eu quero te receber como meu salvador, como meu senhor. Você que está agora entendendo e acreditando que Jesus é o seu salvador, que Jesus é o senhor da sua vida e ele é suficiente. E em todo o tempo que você esperar, nesse momento, olha comigo, esse momento é um momento de entrega e de descanso. Você não está recebendo uma religião, você está recebendo uma oportunidade de viver um relacionamento com Deus, com Jesus, que é o seu pastor, que é o seu pastor, é aquele que te ama, é aquele que vai cuidar de você, que te ama incondicionalmente. E se você disser, eu posso receber Jesus com todas as minhas mazelas, defeitos, entraves e inseguranças, é exatamente assim que ele trabalha com a gente, com a nossa humanidade. Você ora comigo, Jesus, nós estamos juntos agora em oração e essa vida, esse coração está se entregando a ti, entregando totalmente a ti. Entendendo que não consegue mais esperar nada nessa vida sem esperar contigo, porque contigo é o jeito certo de viver tudo. Tu és suficiente em todo o tempo, tu és aquele que cuida de nós, nos alimenta, que escreve esse nome no livro da vida e dá a essa vida, uma nova vida. Agora, a partir de agora, Jesus, tu és Senhor e Salvador desta vida. Ela se torna para ti um tesouro particular, onde tu vai cuidar e nós te agradecemos por isso que está ocorrendo agora, por toda a vida, por toda a cura, por toda a libertação, por tudo que a salvação confere a essa criatura, que é nova agora para ti. O passado se foi e tudo se faz novo a partir desse momento em ti, Jesus. Graças te damos, graças te damos. agora você está em Cristo você é nova criatura você é salvo e com a salvação tudo mais existe pra você a salvação é também cura é também vida com Deus é também restituição é paz é saúde é tranquilidade a salvação de Jesus ela não é entendida com essa mente ela é vivida no teu espírito que é novo nele e ele que é espírito vai estar contigo e vai viver em você no seu espírito seja bem vindo a nova vida a vida com Deus a gente encerra assim o espaço feminino o Senhor te abençoará profundamente, tremendamente nessa semana, será uma semana de esclarecimento e de um caminhar com Deus onde você vai estar sendo aperfeiçoado a esperar nele e nessa espera você vai ser grandemente edificado um beijo fica com Jesus paz nas tuas asas te abrigarei na tua mesa de honra já preparada me assentarei meu pastor eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim mais amém amém Deus abriga mais Tchau.